Esse é o canal da Karine Ribeiro. Vou começar com esses dois da Avon, que já tá na minha mão. São esses dois cremes de mão. Eu sempre preciso de creme de mão, minha mão é sempre bem seca. Então eu tô sempre precisando usar um na bolsa, assim. Tá meio escuro, desculpa, mas foi o ângulo que eu mais achei interessante. A luz tá acesa, imagina se não tivesse. Enfim, esse aqui é o de morango com chocolate branco. Hidrata super bem, assim, esses hidratantes dessa Avon Naturals, que é a linha da Avon Naturals, é muito bom. Mas o cheiro desse de morango com chocolate branco eu não achei muito interessante, não. Eu achei meio azedo demais, me lembra o vomitinho de criança. Eu tenho bebê pequeno em casa e o vomitinho, assim, é tipo iogurte. Então é mais ou menos o cheiro meio azedo, assim, desse aqui. Então não curti o cheiro. Assim, quem gosta, quem pega e sente o cheiro, sei lá, e gosta... Recomendo, porque hidrata, hidrata super bem, mas o cheiro esse não me agradou. Já esse cheiro, que é o Guaraná e Mel, esses aqui todos eu acho que eu comprei na Argentina, eu até tô olhando aqui, tá aí em castelhano. Tem a impressão que eu comprei na Argentina. Mas enfim, esse é o Guaraná e Mel, o cheiro desse é espetacular. Assim, é muito bom. Eu pelo menos adorei, muito gostoso. Recomendo, hidrata super bem, então esse não sai da minha bolsa. Então, esse aqui, recomendo, que é o Guaraná e Mel. Outra coisa que eu tenho é o da... Ah, não, mais um produto da Avon aqui, que é esse Lip Balm. Ó. Da Colortrend. Esse aqui, gente, é meu querido. Eu uso todos os dias. Eu uso mais Lip Balm que batom. Eu praticamente não uso batom. Mas eu uso muito Lip Balm. Esse aqui eu uso diariamente. Todo o santo dia. E olha, ele super rende. E ele deixa uma cor legal na boca. Então, assim, não deixa pálido e hidrata e dura. Então, assim, recomendo bastante. Ó, beijo de groselha, se chama. É da Colortrend. Da Avon. Então, agora eu vou falar do Pantene. Desse reparação nutritiva, tratamento noturno. Eu gosto muito da marca Pantene. Particularmente, acho uma das melhores marcas, assim, pra cabelo. Esse, particularmente, eu não gostei. Por quê? O que acontece? Eu uso pra hidratar meu cabelo o óleo de coco, né? Eu até tenho vários vídeos falando sobre o óleo de coco. Como eu uso o óleo de coco na hidratação do cabelo e da pele. Como eu uso sempre pra hidratar o óleo de coco e o meu cabelo é sempre muito hidratado. Eu tentei usar isso aqui depois, como tratamento noturno. E ele pesou. Tipo, ficou muito carregado. Acho que eu exagerei, talvez, na hidratação. Sei lá. E ficou meio graçoso, sabe? Tipo, um... Eu não sei como é que fala em português. Graçoso. É... Olhoso. Ficou olhoso. Essas... Meio olhoso, tipo, como se tivesse muito produto. Então, assim, eu mantendo sempre o óleo de coco, consigo manter um negócio legal, uma hidratação legal, um cabelo saudável. Então, assim, eu tentei adicionar alguma outra coisa, mas não deu muito certo. Então, assim, pra mim não deu certo. Meu marido tá adorando. Ele não usa óleo de coco, ele não gosta. Meu marido tá adorando. Ele usa esse aqui e ele recomenda. Ele falou que é ótimo. Então, talvez, pras pessoas que não usem outro método de hidratação, não usem óleo de coco, não usem outra coisa, talvez dê certo. Ele gostou. Então, tá aí. É... pasta de dente. Gente, eu tenho... Pasta de dente comigo é bem complicado. Eu vou tentar falar rapidinho. Eu não gosto de flúor. Tem toda uma tese que eu sou super a favor que, na verdade, o flúor não faz bem, que o flúor não faz bem nem pros ossos, nem pro dente. Óbvio, não faz bem pros ossos, todo mundo sabe. E, pra mim, logicamente, se não faz bem pros ossos, não faz bem pro dente, porque o dente nada mais é do que osso. Então, assim, eu acho que enfraquece o flúor demais. Enfraquece. Não... Eu não sou adepta àquela coisa de tirar tudo. Eu acho que tudo com moderação. Então, eu acho que flúor, diariamente, na pasta de dente, não faz bem e enfraquece o dente. Eu uso flúor, sim. Uma vez por semana eu faço enxágue bocal com flúor. Mas, diariamente, a minha pasta de dente não tem que ter flúor. Então, essa pasta de dente eu adaptei pra... Eu... Adotei. Pra toda a família. Toda a família usa essa mesma. Pra mim, é a melhor pasta de dente que há. Já vi pessoas que reclamaram dela. Eu não entendo porquê, na verdade. Ah, não gostou do gosto. Uma menina tinha falado que não tinha gostado do gosto. Eu acho meio bizarro, porque é de menta. E, assim, é meio que o gosto de qualquer outra parte de dente de menta, entendeu? Enfim, é da Forever Bright. Ó. É... Aloe veratus gel. Ó, é da Forever. Acho que Forever Bright é o nome. E a marca é Forever. E, ó, natural mint flavor. E é sem... Ó, no fluorite. Tá vendo? É sem flúor. E... É sem flúor, ó. Então, assim, tentei falar mais rapidinho sobre flúor. As pessoas... Enfim, cada um tem sua opinião. Vocês querem saber mais sobre flúor, sobre essas coisas. Que tem médicos falando que... Médicos e dentistas que apoiam a tese de que, na verdade, o flúor não é legal. E eu super apoio. Eu não acho diariamente. Eu uso diário. É diferente, tipo assim, foi o que eu falei. Eu uso uma vez por semana com enxágue bocal. Agora, diário, duas vezes por dia ou três, que é a quantidade de vezes que você escove os dentes. Usando o flúor dentro da pasta de dente, eu já não acho legal. Então, essa aqui, gente, eu amo essa pasta de dente. Quem também não acha muito legal o excesso de flúor, enfim. Quem quiser testar só por testar, pra ver como é que é. Meu marido tem problema de gastrite. Essa pasta foi muito legal. Porque como não é... Não tem nenhum... É super natural essa pasta. Não tem nada artificial. Então, assim, foi muito bom pra ele que tem problema no estômago. Gente que tem gengiva sensível também. Tipo, qualquer problema na boca, gengiva sensível. Eu, na verdade, tenho dois sisos que preciso tirar. E como eu tava grávida, eu não podia tirar. E eu tinha dores ainda. E eu não podia tirar, não podia tomar remédio, não podia fazer nada, porque eu tava grávida. Isso aqui me ajudou bastante. Assim, eu quase não sentia nada. E, enfim, pra mim é melhor que é. Tava testando uma marca nova. Na verdade, quem comprou um kit foi, meu marido, comprou um kit de creme dessa Jean Rosé. Acho que é essa a marca. Jean Rosé. The Body. Enfim, esse aqui é um que eu usei, que eu testei, que é creme para os seis, hidratante com colágeno. Primeiro, não curti a embalagem. Eu acho que preto, com esse tipo de rosa, fica uma embalagem meio barata. Meio, sei lá, de, sei lá, produto de sex shop. Não gostei da embalagem. O cheiro. Assim, tem colágeno. Dá pra ver que tem colágeno. Mas, pra mim, não tem colágeno suficiente. Eu não sinto a firmeza que eu sinto qualquer outro creme que eu passe que tenha colágeno. Então, assim, não achei que, sei lá, que fez muita diferença em termos de firmeza. O cheiro. Não gostei do cheiro. Tem gente que curte. Mas esse cheiro, pra mim, é muito... É porque a minha avó usava cheiros, assim, florais. E eu não curto cheiros florais. E ele é muito floral. Me lembrou da minha avó, da minha tia, de pessoas mais idosas, com mais idade. E, assim, não curti. Jean Rosé. Sei lá, quem tiver uma outra opinião, se quiser postar. Mas, enfim, eu não curti. Esse é um. Meu marido comprou o kit. Então, eu vou usar alguns outros, assim. Mas, não sei. Esse aqui eu não curti. Esmalte. Esse novo... Não sei se é novo. Na verdade, novo pra mim. É a primeira vez que eu uso essa marca. Da Lu. De Lu. Não sei nem como se fala. Gente, amei. A Risqué e a Colorama tem me deixado muito na mão, assim, em termos de duração de esmalte. Pra mim, elas não tão durando. Risqué e Colorama não tá durando como durava antigamente. E esse aqui, gente, tem uma duração absurda. Assim, eu lavo muita louça. É sério, eu lavo muita louça. Durante o dia. E, é sério, tem uma duração formidável. Recomendo. Eu comprei alguns dessa marca. E, assim, todos eu super recomendo. Eu tô com a minha filhinha aqui no... No bebê conforto do meu lado. É... Último. Pro vídeo não ficar muito longo. É... Comprei esse... Hand Gel. É... Antibactéria. Gel... Gel antibactéria. É... Chip Rípia. Ó, eu não sei. Eu comprei numa lojinha que vendia... Ai, meu Deus, ela tá chorando. Vou pegar ela aqui. Eu comprei numa lojinha que vendia várias coisas. Vendia creme hidratante. Enfim. É... Comprei. Achei super legal porque ele tem cheirinho. Tem cheirinho de morango. Então, assim, recomendo. Tô usando agora. Tipo, comecei a usar agora. Deixei na minha bolsa. Eu acho legal esse negócio de limpar a mão de um jeito rápido. E eu sou super, assim, que gosto de limpar tudo do jeito mais rápido possível. Enfim. Gente, essa é a minha bebê. Vai fazer dois meses agora, dia 13. E, assim, tô super curtindo. Não era nem pra lotar nesse vídeo. Mas como ela começou a chorar e eu não gosto dela chorando. Eu acabei pegando. Enfim, gente. É isso. E até o próximo vídeo. Obrigada.